Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo correndo bem. A gente se encontra aqui para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história e a gente tá aqui conversando, né? Eu sou negro, tô sentado, eu tô vestindo uma camisa branca e vermelha, né? Vistas bem fininhas. Eu tenho um pouco de barba, tenho o cabelo cortado bem baixinho, um pouco de bigode também, meus olhos são castanhos, eu sou negro. Então, pessoal, a gente se encontra hoje para conversar um pouquinho sobre a Conjuração Mineira e sobre a Conjuração Baiana, que são dois eventos históricos que têm muita relação com o assunto que a gente estudou semana passada. Vocês lembram? A gente falou sobre iluminismo, sobre a Revolução Francesa, é meio que impacto desses processos acontecendo aqui no Brasil. Bem, antes de tudo, a gente tem essa imagem aí. Vocês conseguem, eu acho que todo mundo aqui sabe quem é esse rapaz, né? Acho que todo mundo conhece essa imagem ou já viu esse rapaz ou pelo menos comemorou o feriado que a gente teve recente, né? Que foi a data de lembrá-lo. Esse é o Tiradentes, um personagem marcante da história brasileira, personagem muito citado, ele, ano que vem vocês vão falar dele e vai ficar, personagem muito importante mesmo e que representa muito, né? Essa imagem, todo mundo conhece. A gente vai entender um pouquinho da trajetória, do porquê que ele se tornou tão notório e tão lembrado. Bem, essa história começa quando Minas Gerais se torna o centro da colonização portuguesa. Bem, vocês lembram do ano passado, né? Que vocês estudaram que teve um período que a colonização portuguesa, ela era mais forte, ela estava mais centrada no Nordeste, na produção da cana-de-açúcar. Há um segundo momento em que o ouro passa a ser o principal produto de exportação do Brasil e aí Minas Gerais ela ganha destaque e passa a ser a região mais importante. Bem, é nesse contexto que Portugal ainda mantém o pacto colonial aqui no Brasil e tratando a colônia com muita violência. história. Havia uma inflação, os preços de tudo estavam caros, haviam dificuldades de liberdade de comunicação, Portugal exercia forte censura, não podiam circular muitas ideias no Brasil. Quem pensasse diferente podia ser punido com prisão, com tortura e até com a morte, expulsão do país, da colônia. E havia também impostos, impostos pesados sobre o outro. O Estado português não tinha nenhuma pena. Ele cobrava imposto mesmo, muito imposto. E chegou ao ponto de eles criarem uma norma que determinava que o imposto era fixo, independente do quanto se arrecadasse. E se não se arrecadasse o suficiente para pagar o imposto, as pessoas deveriam tirar do próprio bolso para repor esse imposto que era cobrado sobre o ouro. Sim, é isso que eu falei. Colocando, talvez seja tão chocante que vocês não tenham acreditado no que eu estou falando. Mas no exemplo concreto de hoje, é como se você tivesse que produzir X, como se sua comunidade tivesse que produzir X reais para pagar o imposto. Se vocês não conseguissem essa produção, vocês iam ter que pagar do bolso para bancar o imposto. Ou seja, as pessoas tinham que ir coletando ou não coletando ouro, iam ter que pagar o pesado imposto a Portugal. Era chamada derrama. Tem até essa charge aí, né? Derrama. Que diabo é isso? Sei lá, mas se for de Portugal não é coisa boa. Essa charge não é da época não, viu gente? Essa charge é atual, mas representa bem o assunto. Então era esse o cenário de Minas Gerais lá no século XVIII. Inflação, impostos pesados e censura. As pessoas estavam com seus bolsos e suas cabeças presas pelo rei de Portugal. Bem, só que por outro lado, também começam a chegar aqui as ideias iluministas. Lembram? A aula passada. Liberdade, racionalidade, igualdade, fraternidade. E aí começa aquele questionamento. Pensem bem. Se o iluminismo, se a Revolução Francesa defendia a liberdade, será que seria correto que Portugal, lá do outro lado do Atlântico, exercesse um governo tão brutal sobre o Brasil? Será que isso faria, fazia sentido na perspectiva dos ideais iluministas? Parecia que não. E também aconteceu aqui pertinho nos Estados Unidos uma revolução e Portugal se tornou, e os Estados Unidos se tornaram independente da Inglaterra. Ou seja, começa a aparecer um contexto que prepara um movimento de questionamento. Será que não estava a hora da gente procurar um rumo que não fosse a dominação por Portugal? Bem, aí começa a Inconfidência Mineira, que era um movimento do qual o Tiradentes fazia parte, e buscava exatamente isso. buscava emancipar Minas Gerais, separá-la de Portugal, e estabeleceu um governo próprio a partir daqui. Só que eles são traídos. Eles são traídos, e o movimento é reprimido, e acaba com essa imagem marcante e forte, que foi a execução do Tiradentes. Por isso que o Tiradentes é tão reverenciado hoje em dia. ele é lembrado, por questões que vocês vão estudar mais ano que vem, como o primeiro símbolo, o primeiro mártir, o primeiro herói da independência do Brasil. Que a ideia teria começado lá com ele, com esse movimento em Minas Gerais. Só que tem outro movimento também, que a gente não pode esquecer, que é a Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana, como a gente chama, que vai acontecer em 1798. E esse movimento, ele, em certa medida, é até mais bacana de se lembrar do que a Inconfidência Mineira, por duas razões. Primeiro, pela proximidade, né? Ela aconteceu aqui na Bahia, e a gente está na escola localizada na Bahia. E o segundo é porque ela tinha uma base popular mais forte, inclusive com lideranças negras, lideranças libertas, participando desse movimento. Bem, o contexto não é muito diferente do contexto lá das Minas Gerais. Havia um empobrecimento na Bahia, uma carestia muito grande, agravado por aquilo que eu falei antes. O foco da colonização, ele era aqui no Nordeste, onde a Bahia está, e ele passa para Minas Gerais. Ou seja, o Estado da Bahia, ele sofre muito com esse processo. E havia um empobrecimento muito grande das populações aqui. Aí, quando as ideias de luministas chegam aqui na Bahia, as pessoas têm o mesmo sentimento de que estava na hora da Bahia procurar um outro rumo, se separando de Portugal, e estabelecer aqui uma república. Uma república que elegesse seus líderes e conseguisse o seu caminho próprio. Tem até, eu trouxe até um versinho da época, né? Que era citado, na época, nos cartazes que os revolucionários publicavam, tentando chamar a população para a rebelião. Animais para os povos bahiense que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos. O tempo em que todos seremos iguais. Eram esses ideais que estavam inspirando essas lideranças, que tentam a liberdade. E a liberdade, naquele contexto, o primeiro passo de liberdade era separar a Bahia de Portugal. Só que o movimento também é reprimido. Os portugueses acabam descobrindo o movimento antes dele ser executado. E o final é parecido com o final da Confidência Mineira. Os líderes do movimento são presos, enforcados e mortos. E o movimento não prospera. Porém, ele ainda é lembrado até hoje como um dos movimentos mais importantes, principalmente pela sua base popular. E ele antecede muito o processo de libertação do Brasil e de Portugal. Então, gente, é isso que eu tinha preparado para vocês. Eu agradeço por terem chegado até aqui comigo. Espero que vocês tenham uma boa semana, que fiquem bem, que se cuidem, que tenham saúde. E estou ansioso para o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.